O time sub-17 do Botafogo volta a campo neste sábado para enfrentar o São Bernardo pela segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista a partir das 10h45 da manhã no centro de treinamentos Manuel Leão com entrada gratuita. Com todo respeito a equipe do São Bernardo, não chegou por acaso, também teve um empate lá com o Santos, a gente tirou algumas informações, é uma equipe forte, bem determinada e a gente trabalhou a semana focada principalmente em poder vencer em casa. É de suma importância a vitória, com todo respeito, mas a gente vai buscar a todo custo essa vitória. Para que a gente possa manter o São Bernardo com um ponto e a gente chega a seis. É lógico que amanhã o jogo tem que render o máximo possível para que a gente possa realmente conseguir esses pontos que são necessários para a vitória. O Pantera lidera o grupo 19, já que estreou nesta fase vencendo a Inter de Limeira por 1x0 fora de casa, com gol do atacante Pedro Tonzar, artilheiro do Tricolor na competição com 13 gols. Seguido pelo meia Mikael, que já anotou 10 gols no estadual sub-17. O técnico botafoguense tem um problema para o jogo deste sábado, ele não poderá contar com o zagueiro Léo Machado, suspenso com três cartões amarelos. Em seu lugar, deve jogar Dmitry. Dmitry vinha jogando, vai entrar no lugar dele e já é um jogador que já tem a sua capacidade, já tem experiência de outras partidas, então a gente está tranquilo também. Se no ataque Pedro Tonzar, Mikael e companhia dão conta do recado, o setor defensivo também vem se destacando na competição, sofrendo poucos gols. Nosso grupo cresceu demais no decorrer da competição, essa terceira fase exige um nível de rendimento muito alto e a gente está conseguindo alcançar ele. Demos um passo muito importante ganhando da Inter de Limeira, que é um time muito forte fora de casa. E agora dentro de casa a gente tem que mostrar quem manda, a gente tem que mostrar a nossa força e vamos buscar os três pontos contra o São Bernardo agora. Para passar pelo São Bernardo e encaminhar a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, os atletas botafoguenses esperam contar com o apoio da torcida tricolor. Torcedor botafoguense, eu convoco vocês agora para o jogo contra o São Bernardo neste sábado às 10h45, venha nos prestigiar que o apoio de vocês vai fazer muita diferença. Torcedor botafoguense.